Ora, ok. Que junto comigo eles fizeram nesse país e ajudaram a melhorar a vida desse povo. E é muito triste porque depois de 580 dias que eu estou preso, depois de eleição, depois de eleger um presidente com base no fake news, com base na mentira, os dados do IBGE mostram que o povo brasileiro está mais desempregado, está ganhando menos, está vivendo pior. É muito triste, é muito triste. Então eu saio com muita vontade de voltar a lutar. Eu não quero ficar falando mal de presidente, falando mal de ministro. Eu quero falar bem do povo brasileiro e falar das coisas que é possível a gente construir nesse país. Eu já provei, quando o presidente, a Dilma já provou, que é possível a gente construir um país melhor, um país sem ódio, um país com mais comida na mesa, com mais emprego, com mais salário, com mais escola técnica, com mais universidade, com melhor qualidade de ensino. Tudo isso nós já provamos que é possível. Eu tenho uma convicção de que o povo brasileiro, o povo pobre sobretudo, é a única fonte que pode ajudar a gente a recuperar esse país na hora que a gente incluí-lo no orçamento, na hora que a gente incluí-lo nas discussões econômicas do país. Por isso que eu não tenho como pagar o que esse povo da Vigília fez comigo. Eu não tenho como pagar. É muita grandiosidade durante 580 dias, de manhã, com chuva, com frio, com sol, sabe? De tarde, de noite, de domingo, de sábado, feriado. Essa gente está gritando bom dia Lula, boa noite Lula, boa tarde Lula, sabe? E eles significaram para mim, é só luzinho que eu carrego aqui. Isso aqui era eles dentro da minha cela. Cada vez que eles gritavam, eu acendi a sua luzinha aqui para dizer que havia uma luz no fim da minha cela. Havia uma luz que era a Vigília. Então, eu, do coração, eu vou trabalhar o resto da vida para pagar a vocês com gratidão, com amor, com trabalho. Para me retribuir a cada um de vocês aquilo que vocês merecem. É para vocês, é para o povo brasileiro que um governante tem que governar. E um governante sério não fica governando com base em fake news, com base na mentira. Um governante sério fala com o povo, fala em emprego, fala em desenvolvimento, fala em distribuição de renda. Coisa que a gente não ouve falar. Então, eu saio animado. Quero que vocês saibam que eu saio animado. Vocês estão vendo aqui a minha cara, a metade aqui. A Janjinha, ou seja, um cara que constrói dentro da cadeia o amor que eu construí. Sabe? Não tem por que reclamar da vida. Então, vamos à luta. Até a vitória final.